E vocês, espero que sim, pessoal, vamos falar nada mais nada menos da moeda aí que foi um fenômeno, o nome dela BNB Tigger, isso mesmo, fica comigo até o final, tem novidades chegando pra vocês aí, né? Mas antes de mais nada, olha como está o mercado nesse exato momento, BTC teve uma caída aí novamente, né? De 27, tá em 26,850 nesse exato momento, né? Mas é o que eu falo, saber diversificar, imagina se você tivesse investido 100 reais na XRD, na LUNC, na RLB e na BCH. Imagina aí que seus 500 reais hoje teriam valendo 100, 150, muita gente ia ficar assustada, por isso que eu falo diversificar, ter outras fontes de renda, né, galera? Mas olha que novidade chegando aqui, antes de mais nada, eu estou nessa operação vendido, né? Estou vendido aqui, passei o gatilho pra quem está no meu grupo VIP, vamos surfar isso aqui tudinho, hein, galera? Vamos surfar isso aqui tudinho, olha aqui, foi passado no grupo VIP, quem está no grupo VIP, isso aqui foi ontem, tá? As operações de ontem, a gente sempre está postando aqui os lucros, tudo, olha aí, quem está fora não vê dinheiro, olha aí, galera. Outras operações aí, e quem está no meu grupo VIP vai pegar isso aí tudo, olha aqui os resultados, galera, que oportunidade, tá? Isso aqui a gente sempre está postando quem está no grupo VIP, quem está fora não pega essas oportunidades, olha aí que bacana, né, galera? Então, fiz uma promoção de R$1,97 só hoje, só hoje, hein, galera? Apenas R$67,00, corra, promoção, os últimos, os cinco primeiros aí, vai ser acabar a vaga, tá? Depois volta o preço normal, vai ter meu mini curso, meu indicador, olha o indicador, o indicador da venda aqui, ó, é operações de horas, tá, galera? Cada quendo desse é 15 minutos, então quer dizer, é mais ou menos umas 6 horas nessa operação até chegar ao alvo, e tranquilo, ó, Então, você vai ter meu indicador, meu mini curso e minha sala de sinais 3, meio de sala VIP, tudo isso por R$67,00, lembrando que é só hoje, né? E vamos para as novidades, que é o que interessa aí, né, galera? E a BNB TIG, galera, fique esperto, hein? Agora lançou a BBBNB TIG, hein, fique de olho, olha aí, galera, fique de olho, tá? Não é BNB TIG, é BB, eles querem fazer igual o Baby Doge, né? Mas, vamos ver, a rentabilidade dos titulares do dia foi de 4,50%, então, olha aí, é muito bom você estar atento, tá? Sempre analisa, olha aqui, preparamos uma pequena surpresa para você, BB, esse aqui é o BBBNB TIG, ó, Com prova da nossa gratidão, todos os titulares que adquiriram nossos NFTs receberão de volta uma parte de toque, né? Então, esse aqui é o BBN TIG, não entrei, né? Não entro, não era para mim, é BNB TIG, né? Se não for, não adianta, tá? E aí, é o que eu falo, diversificar, saber o que você está fazendo, né? Que as novidades sempre está trazendo, essa moeda ainda já explodiu, mas pode ser que pode ter novos pumps futuramente, né? Muita gente divulgando, muitos influencers, tá? Muitos influencers. E vamos ver o gráfico aqui da BNB TIG, e está indo lá buscar o alvo, né? Quem está fora não vai pegar, né? O que eu falo, tem que respeitar. Por isso que nós estamos sendo um dos melhores. E como que está o gráfico aqui? Vamos pegar, porque o gráfico dessas moedinhas mesmo é muito complicado para você estar analisando. E o que aconteceu, galera? Olha aqui. BNB TIG, se ela perder esse fundo máximo aqui, galera, não sei não, hein? Está arriscado ter essa moedinha hoje, hein? Porque olha aí, mas para você ver quem pegou no começo, olha o tanto que surfou, galera. Ó, deixa eu diminuir aqui. Olha o tanto que deu essa moeda quem pegou no início, por isso que eu falo. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Vamos pegar aqui, ó. Essa moeda aqui explodiu muito, 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 muito mesmo, né, galera? Olha o tanto de zero que ela cortou. Ela cortou três zeros aí tranquilamente, tá? Se você for pegando aqui, ó. Tranquilamente ela foi cortando, tá? Então é uma moeda aí que pode ser que no futuro tenha um novo pump aí, beleza? Então esse aqui é o BNB TIG, novidades chegando. Sempre a gente vai estar trazendo para vocês. Vamos dar uma olhada, BNB TIG, esta joia está no top 3 de 7 países na Conjek, né? Na Conjek, como você já sabe, BNB TIG está sendo uma das mais faladas e mais queridas, né? Só que no exato momento está feio aí, para quem quer arriscar nessa moeda, tem que ter muita cautela. Porque não está bonito não, gráfico. Porque se perder esse fundo, meu amigo, se prepara que a queda vai ser grande. Olha aí. Só que lembrando, quando ela bateu nesse fundo, nesse candle verde aqui, ó. Pode ver que ela deu um pump muito alto, tá lá. Esse verde verde aqui, ó. Agora está batendo de novo. Vamos ver se vai testar ou vai romper essa região. Porque se romper, a queda é grande. Pessoal, já deixa o like, se inscreva no canal. A gente sempre está trazendo novidades para vocês, né? E querer fazer parte do grupo VIP, link logo abaixo. Aproveita essa promoção, né, galera? Porque eu estou na operação aí que eu passei para vocês. Ó, alguns tokens aí que explodiram hoje, ó. Multar 38% nos últimos 7 dias, tá? E essa OP aqui, ó, 146%. Olha essa EVA, 125%. Quem é seguidor do canal, sempre a gente está passando essas moedas aí que estão explodindo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal. E, galera, BNB Tiga ainda pode sim virar alguma coisa, tá? Mas eu, eu, eu só estou com a gordurinha aí, tá? Não tenho investimento mais nela. O lucro que eu fiz no início, deixei uma crederinha lá. Agora, vamos ver o que vai virar, tá? Eu, eu não invisto mais na BNB Tiga. Não tenho essa coragem mais, beleza? Se quiser, inscreva no canal, deixe seu like. E olha aí, galera, vamos lucrar junto. O lucro daqui, eu diversifico em várias moedas. Assim funciona. Valeu!